Um ponto de luz, um espaço de unidade, de fé e de solidariedade. Um lugar no coração de Fortaleza, que acolhe, protege e ajuda a gestar novas vidas. Um sonho audacioso, construir a unidade na diversidade de carismas. Este é o Céu, condomínio espiritual Uirapuru. O Céu, que tem como missão amar e acolher na unidade a todos os seres humanos em busca de vida plena, procura realizá-la orando e doando-se, concretamente, de forma solidária, com alegria e humildade. Esta missão, vivida por entidades não só com carismas diferentes, mas com o público-alvo diferente, torna o Céu um lugar especial. Conhecer o Céu é conhecer um espaço onde o diferente não é uma ameaça, mas uma riqueza a ser somada e partilhada. Onde o diferente é um convite a caminhar juntos, e juntos buscar a verdade, o amor e a justiça. Com a doação da fazenda Uirapuru pela família Craveiro de Macedo, ventre materno onde foi gestado este sonho sócio-espiritual, tem início no ano de 2000, o Céu. A Fazenda Esperança, entidade que busca o resgate da vida de dependentes químicos, é, graças à audácia e à visão sem fronteiras de Frey Hans, o berço que acolhe, inicialmente, este sonho tornado vida. Nós temos uma metodologia de usarmos o tripé, a espiritualidade, a convivência e o trabalho. Nesses três, que é o tripé, a nossa comunidade é envolvida, as meninas são trabalhadas para a partir daí começar a conviver bem, trabalhar a espiritualidade e o trabalho. A Fazenda para mim hoje representa vida, representa esperança, como o nome já diz. Família, porque aqui eu aprendi família, aprendi valores que a droga não permitiu que eu tivesse. Um projeto pioneiro, cujas fronteiras são delimitadas apenas pelo amor. Assim, o Céu, mais que um local de acolhimento, é um espaço de comunhão. Mais do que um espaço para ação, é um lugar para a relação, para convivência sem preconceitos, sem exclusões. Como um espaço de relação delimitado apenas pelo amor, favorece a criação de um clima que possibilita o encontro com Deus e com o próximo. Esta é a riqueza do condomínio espiritual Uirapuru, entidade jurídica sem fins lucrativos, que desenvolve projetos nas áreas espiritual, social, educacional e cultural. O Céu é gerido através de um processo de gestão participativa, que favorece o princípio da unidade. Os valores que orientam os que integram o Céu são permeando o ser de cada um. Amor a Deus e as pessoas, doação, comunhão, respeito mútuo, confiança, compromisso com a inclusão, universalidade. Caracterizando o agir das entidades. Acolhimento aos feridos da humanidade, vendo em cada um deles Jesus abandonado. Cuidado e promoção da vida a todos os níveis, testemunhando a ressurreição de Jesus. Geograficamente, o Céu está situado no coração da cidade de Fortaleza, em uma extensa área verde de aproximadamente 112 hectares. No momento, é constituído por 19 entidades, das quais 13 já se encontram instaladas. Todas comprometidas com a preservação ambiental. Buscam recursos para a construção e viabilização dos seus projetos, em parcerias de trabalho e em doações, junto a pessoas físicas, financiadores, organizações públicas e privadas. A aprovação para integrar o Céu é dada oficialmente na Assembleia Geral, que acontece a cada ano, em janeiro, precedida por um retiro espiritual. As entidades que desejam fazer parte, devem ter a seriedade e a efetividade do seu trabalho reconhecidas, a autossustentabilidade garantida. Uma ação pastoral diversificada das existentes, para que os vazios vitais da nossa sociedade possam ser preenchidos. A Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo e a Comunidade Rainha da Paz, acolhem crianças através de um trabalho educativo de formação humana e evangelização, que atinge também as famílias. O nosso trabalho aqui é acolher as crianças, para que elas não fiquem na rua. As crianças chegam aqui de manhã, das 8 horas às 11. Trabalhamos com a evangelização e acompanhamos as tarefas escolares. A nossa missão principal é a evangelização. Então, assim, a escola, para nós, ela é um local de evangelização. Nós trabalhamos a formação cultural dessas crianças, procuramos dar uma educação de qualidade. O Lar Santa Mônica, fundado pelos agostinianos recoletos, atende crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas da exploração sexual e em situação de risco. Nós temos toda uma equipe que trabalha fazendo visita e também a gente trabalha ligada às redes, como a FUCI e outros mais, que trabalham com crianças e adolescentes. Então, mediante essa descoberta de que aquela menina foi abusada sexualmente pelo pai ou pelo padrinho, por alguém da família, essa menina será retirada da família e sendo conduzida aqui para o abrigo, lá Santa Mônica. Associação O Caminho. De espiritualidade eudista, acolhe egressos do sistema penitenciário, possibilitando o seu crescimento e o resgate de sua dignidade como pessoa. É presença de misericórdia junto às suas famílias e nas visitas aos presídios. É de ser um espaço onde eles fossem realmente amados, porque dentro da experiência de Deus vivida, eu descobri que o ser humano, quando amado, quando se sente amado, ele é capaz de transpor toda e qualquer dificuldade, seja externa ou seja interna, aquelas prisões que estão dentro de cada ser humano. Uma corra dessa daqui é muito difícil para uma pessoa ter oportunidade, mas quando tem, tem que se abraçar de corpo, alma e coração. Associação Novos Horizontes e a Fazenda da Esperança atendem jovens de rua vitimados pelas drogas, prostituição, alcoolismo e pela criminalidade. A Casa de Apoio Sol Nascente acolhe adultos e crianças portadores do vírus HIV, em parceria com o Hospital São José. As pessoas têm respeito por você aqui dentro, os profissionais que trabalham aqui, e você começa a ver que você não é diferente de ninguém. Por conta de uma questão de saúde, você não é diferente de ninguém. As monjas de clausura da Ordem dos Carmelitas Descalços e da Ordem de São Bento, no Carmelo de Santa Teresinha e no Mosteiro da Visitação, rezam de modo particular pelo céu, como seu espaço orante, como também pelo mundo inteiro. A Congregação das Irmãs de Santa Doroteia da Fracinete, de Espiritualidade Inaciana, realiza sua missão de educar para a transformação, a partir de um centro de eventos, onde acontecem retiros espirituais e atividades educacionais e culturais, dentre outras. O Lar Sacerdotal Jesus, Maria e José, ainda em construção, acolherá padres com idade avançada. O Movimento dos Focolares, que tem como carisma a unidade e a fraternidade universal, atua na gerência do céu e colabora, a partir do seu carisma, com a construção da unidade no condomínio. Atualmente, nós, como o Movimento dos Focolares, estamos trabalhando na administração, na gerência, que é onde, digamos assim, convergem todas as entidades, convergem para esse escritório, que é a administração, onde nós procuramos, de alguma forma, ajudar para que essas entidades possam estar interligadas, possam viver nessa rede de amor. Uma das últimas entidades que retomou, que voltou a fazer parte do céu, é a Associação Beija-Flor, FUNFACE, que faz cirurgias lábio leporino. E aqui no céu, eles têm um projeto, vamos começar com uma pequena clínica, para fazer cirurgias em crianças e adultos, com o projeto de, no futuro, construir um hospital para fazer esse tipo de cirurgia. A Comunidade Católica Shalom, de espiritualidade carismática, realiza atividades de evangelização através da promoção de eventos. E a Obra de Maria, também de espiritualidade carismática, realiza atividades de evangelização, promoção humana e organiza peregrinações religiosas no Brasil e no exterior. A Fundacinum, Fundação de Saúde Integral Humanística, ainda não instalada no céu, atenderá pacientes carentes através da metodologia de abordagem direta do inconsciente. Ajuda a Igreja que Sofre, AIS, instituição reconhecida internacionalmente, presente em mais de 138 países, mantém milhares de projetos pastorais e, em breve, instalará o seu escritório. Existem ainda outros projetos para o céu, a exemplo do centro esportivo e da praça de eventos, como espaços de acolhida de famílias, jovens e de pessoas que buscam o lazer em sintonia com a proposta do céu. Conhecer, participar e colaborar com o trabalho realizado no céu é compartilhar do sonho de mostrar à Fortaleza, ao Nordeste, ao Brasil e ao mundo, que a comunhão, que a unidade, não é apenas uma utopia, pode ser uma realidade. Colaborar com o trabalho realizado no céu é descobrir caminhos novos para amar e servir. O céu é a presença de Deus. E aqui você entra sem nada para oferecer e está todo mundo de braço aberto para te amar, para te respeitar. Não importa como você é, você é bem-vindo, você é amado. É aqui a gente toca em Deus. É muito bonito ver um sonho estar se realizando. Quantas pessoas já vivem neste lugar e encontram aqui uma esperança. Eu me lembro quando passei a primeira vez, dez anos atrás, neste terreno. Eu pensei, como seria bonito se Fortaleza tivesse um lugar onde todo mundo se sente bem, se sente em casa. Um lugar onde se vive a fraternidade, o amor, onde todos são irmãos. Isto está acontecendo. Claro, ainda devemos continuar realizando muitas coisas que faltam, mas a base já existe. E todos podem já ver como vai ser bonito em poucos anos. É um pedaço do céu aqui da terra. Agradeço a todos que colaboraram e gostaria de animar a cada um. Vamos continuar o mais rápido possível realizar este sonho que todo o céu está pronto. Condomínio Espiritual Uirapuru Coração aberto em acolhida amorosa.